Música Segundo o professor Pestalozzi, a arte tem três funções principais. Levar o ser humano à razão, aos sentidos e à consciência moral. E o teatro é a arte da representação, é a arte em que um ator empresta a um personagem a sua emoção e a sua técnica, levando o público a uma plateia a vivenciar várias emoções, hora de tristeza, hora de alegria, hora de raiva, de vários sentimentos. E se o ator ou o grupo estiver preocupado em levar esclarecimento e consolo para aquele que vem assistir, levar também educação através do teatro. E um grupo que representa muito bem o teatro espírita é a Companhia Laboro de Teatro, um grupo de Minas Gerais que há 21 anos faz teatro espírita. E podemos conversar um pouquinho com eles para saber um pouco do trabalho deles. Vamos ver? Desde as eras primárias da civilização, a ideia de um poder superior interferindo nas questões mundanas, vem guiando o homem através dos seus caminhos. Quando surgiu a Companhia Espírita Laboro, todos nós somos oriundos de trabalhos de juventude, em encontros de carnaval, participados de comissões de integração, às vezes fazendo teatro, às vezes fazendo música. Então, um dos integrantes teve a ideia de montar um grupo mais permanente, com um trabalho fixo, que pudesse apresentar não só os encontros de carnaval, como também em outras atividades. Daí ele nos convidou e esses trabalhadores desses encontros vieram para a Companhia Espírita Laboro. E desde 1996 nós criamos um dia, um horário específico para ensaio, e desde lá viemos trabalhando com a arte espírita. A importância da arte espírita na minha vida me propõe transformações. Eu conheci a laboro, assistindo, e era aquilo que eu buscava para a minha vida. Então, a arte me auxilia na busca da minha transformação. A arte, para mim, tem feito um resgate, tem me tirado de uma situação que era de uma vivência mais para as questões da vida, do cotidiano, do mundo, e tem me alçado para questões mais espirituais. A arte espírita tem feito propostas para mim que eu não via no mundo. e eu sempre toquei violão, eu sempre mexi com 20 pessoas, entre artistas, mas as propostas desse mundo já não são mais as que eu quero. E a arte espírita nos propõe essa busca, essa transformação. Ela me faz uma pessoa melhor que eu seria se eu estivesse longe dela. A arte espírita na minha vida tem uma importância fundamental hoje, como é que eu posso falar de uma forma mais segura, porque por mais que eu e os irmãos da minha família, é a arte inevitável na vida energética. E a gente nunca fez artes nessas linguagens. Mas aí no processo de evangelização, na minha tarefa espírita, que é a minha educação, esse envolvimento com o movimento da arte espírita me ofereceu, assim, desenvolveu um processo de seleção. Acho que a gente ficou mais seletivo com a arte que a gente consome e agregou valores que o desenvolvimento é uma tarefa junto da infância, junto da juventude, porque é um recurso poderoso para acessar o outro, nesse processo de sensibilização, de intercâmbio. Então, a arte espírita tem uma importância hoje fundamental. O teatro, ele é um aglomerado de conhecimentos. Então, a gente tem que conciliar o estudo e a prática que seria o ensaio. Lembrando que a prática também é um estudo. Então, faz parte da Companhia Espírita Albuco buscar o estudo, já que estamos falando de arte espírita, o estudo da doutrina dos Espíritos como fonte primordial, fundamental para o nosso trabalho, e unindo, claro, os ensaios, que aí eu posso dar até um nome de estética, de buscar aquilo que o teatro, de fora, os grandes autores de teatro, eu moço a dar continuidade a um trabalho bem feito. Senhor de todos os senhores, teatro é um bom. Teatro, além de tudo, é um estudo sobre si mesmo. Você vai se buscar, se conhecer, para, através do seu sentimento, ver como é a sua forma de se expressar no mundo. Então, é muito importante esse trabalho, essa valorização da arte, porque ela é sua transformação moral e ela também é o seu meio de tocar o outro da forma mais bela que existe, que é através do coração, do sentimento. A questão de estudo e ensaio, para nós sempre foram dois pontos que são pilares na construção deste trabalho. Então, nós buscamos o estudo de técnicas, do teatro, não buscamos os autores, mas também buscamos o estudo da doutrina. E no campo prático, nós entendemos que também o ensaio, ele se enriquece à medida que nós também estamos vinculados a trabalhos dentro da doutrina espírita. Então, desde o começo do nosso trabalho, nós estabelecemos que, além de encontrarmos para estar com ensaiado semanalmente, com uma atividade, nós também estaríamos vinculados a uma atividade de estudo dentro de uma casa espírita. Porque cada um de nós é de um centro diferente, mas nós estaríamos vinculados à casa espírita para não sermos frágeis dentro deste trabalho. Porque a doutrina espírita seria a base, o pilar que nos conduziria. Por que fazemos arte espírita? O que a arte espírita traz para cada um de nós? Hoje eu tenho plena convicção que o que eu faço arte espírita seria a forma de me evangelizar. É a forma que eu tenho que eu consegui trazer essa a doutrina espírita para dentro da minha vida. A qual ela me expandia cada vez mais. Bem, o que nós temos a dizer sobre este trabalho, o arte, é que ele necessita de nós, dedicação, empenho, tanto quanto qualquer outra atividade dentro de um senso espírita, né? Exige de nós que a gente trabalhe pontualidade, assinuidade, comprometimento, estudo, que são valores que seriam exigidos de nós numa reunião mediúnica e que merecem ser atendidos também dentro de um trabalho com arte. A disciplina tem que estar presente, né? E a certeza de que este trabalho, antes de nos expor, antes de levar a nossa imagem, ele tem que levar a imagem de um evangelho de Jesus, né? Ele tem que passar o consolo que a doutrina espírita propõe, ele tem que fazer com que as pessoas busquem se melhorar, ele tem que ter a beleza como elemento, como material mesmo para encantar as pessoas e que se ele fizer coisas diferentes dessas propostas, se ele não consolar, se ele não tiver beleza, ele não estará cumprindo o papel de arte espírita. Eu acho que trabalhar com arte espírita, acho que fica o convite dessa auto-evangelização, de divulgar o evangelho de Jesus, os corações primeiros nossos, depois das outras pessoas e principalmente saber que a gente está dentro de uma tarefa com respeito ao outro, criando vínculos tão fortes como uma família. As tarefas que a gente abraça dentro da casa espírita, seja na sopa, na reunião mediúnica, na evangelização da criança e do adolescente é o respeito pelo outro e os vínculos afetivos como se fossem famílias, que a gente está todo dia se encontrando, uma semana, duas vezes por semana, três vezes por semana, que é uma família de coração que a gente abraça e que a gente deve cuidar também para que não se perca o trabalho realizado. quando a gente fala de arte e fazer artístico, movimentar a espírita, é um horizonte novo, imenso, que está aí para ser explorado e às vezes a gente pensa, o Arthur citou essa questão de a gente se expor e se expor a nossa imagem, mas existe muitas frentes de trabalho para aquele que goste, que aprecia a arte e às vezes ainda se sente tímido e ainda está nesse movimento de colocar limitações na sua caminhada, mas tem a cenografia, tem o furinho, tem iluminação, tem o som, então são inúmeras frentes de trabalho, só que é aquele artista anônimo, ele não tem essa exposição da imagem, mas ele é de importância fundamental e é uma maneira da gente se aproximar e como a Daniela falou, a gente se vê toda semana, que eu acho que é a importância também, do ensaio e dos estudos e uma maneira da gente confraternizar, então a arte espírita, ela reúne corações em torno desse trabalho que é mágico, que é encantador e o trabalho em si, a frente de trabalho, não existe uma frente de trabalho principal que apareça melhor ou que atinja mais que as outras, porque existem essas outras tarefas, essas outras frentes de trabalho que precisam de mãos amigas para realizar. Eu comecei assim com a mágica, por isso que eu achei importante falar, porque eu estava lá só carregando caixa e a vida é um equilíbrio. Foi um ponto para mim assim, é que o Adson falou uma coisa que mudou o meu fazer artística, ele viu uma palestra do Adson, ele falou assim, olha, não basta só querer fazer artística, primeiro você quer, depois você se aprimora, vai buscar conhecimento, vai se aperfeiçoar e depois você faz, porque é para Jesus, então não pode ser qualquer coisa, tem que ser bonito, tem que ser belo, tem que ser bem fundamentado e eu procurei buscar isso, eu estudar e hoje estou fazendo o que eu possa. Nebulosa e plodil, bolems de luz, floregar o céu, whatW shall die? Ele falou assim, não sei, Eu vou dizer aqui, eu buscando doriver, aqui. Legenda Adriana Zanotto